Bento e Vitor Roque são dois jogadores que terminam 2022 e iniciam 2023 muito em alta, né? O Bento faz uma temporada espetacular substituindo o Santos, que eu sempre vou exaltar, porque substituir um dos maiores ídolos da história do clube não é fácil, substituir um dos principais goleiros da história do clube não é fácil, e o Bento fez isso num nível altíssimo, e eu acho que foi até melhor que o Santos. O Atlético, ele troca de goleiro num momento específico, mas num momento tão acertado, que eu acho que, de maneira geral, assim, o Bento fez uma temporada superior ao que o Santos fez em 2021, e o Vitor Roque, assim, é uma prospecção, é uma oportunidade de mercado que o Atlético aproveita, de um talento gigantesco, de uma qualidade absurda, que eu acho que, de alguma maneira, a gente até já se acostumou ao talento do Vitor Roque, que a gente não fica mais tão impressionado, mas se tu pegar os jogos específicos do Vitor, é surreal, assim, óbvio que existem os lances mais marcantes, os gols mais marcantes, o Libertar, estudiantes, enfim, o Atlético Mineiro, todos gols espetaculares, mas só da presença do Vitor Roque em campo, o Atlético ganhava muito ofensivamente, o Atlético encontrava muito mais soluções. Mas por que eu tô falando desses caras? A gente tem que lembrar que, num jogo de futebol, existem vários jogos de futebol dentro de um jogo. Existem confrontos individuais o tempo inteiro nas mais variadas zonas do campo. Existe confronto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro do campo, pela defesa, pelo ataque, mas tem duas zonas que são fundamentais pra qualquer time de futebol ganhar uma partida, e essas zonas se chamam as áreas, as grandes áreas, tanto a grande área que você tá defendendo e tanto a grande área que você tá atacando. Se você domina as áreas, você tá muito mais perto da vitória, e assim, são dois jogadores que te entregam esse domínio das áreas. Eu lembro muito do jogo contra o Botafogo, né? Esse jogo contra o Botafogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, pra mim, ele foi um jogo exemplo que o Atlético tem que passar todo o pré-jogo ali no vestiário pro time repetir o nível de atuação, porque foi um nível de atuação muito alto. E eu acho que foi um reflexo muito grande de um jogo que o Atlético dominou as duas áreas. O Botafogo vinha numa fase espetacular, seis vitórias nos últimos dez jogos, jogando bem, numa confiança absurda, e todas as vezes que o Botafogo atacou, o Bento dominou a área. O Bento, ele se impôs ali. E pra um goleiro se impor, não é tão simples, porque ele vai receber os mais diversos tipos de finalização. E você precisa que seu goleiro tenha esse repertório, você precisa que seu goleiro domine as ações que o goleiro precisa dominar. Então, no chute de longa distância, ele precisa ter capacidade de reação rápida, pra cair rápido, ou pra voar rápido na bola. Cara a cara, ele precisa saber fechar bem o ângulo ali. E a defesa que o Bento faz na finalização do Adrielson, que pra mim é uma das principais defesas da temporada do futebol brasileiro, mostra que o Bento sabe tirar coelhos da cartola. Mostra que o Bento, ele sabe, em situações de desconforto, dominar. E não foi só contra o Botafogo que o Bento mostrou essa capacidade. Foi basicamente a temporada inteira que o Bento se mostrou um goleiro diferenciado. Se mostrou um goleiro que, assim, talvez você lembre de uma, duas falhas do Bento. Aquele gol contra o Bahia, ele deu um mole, teve uma falha contra o Goiás. Mas, no geral, o resumo da temporada do Bento são defesas espetaculares. Defesas que, assim, em muitos momentos salvaram o Atlético. E é necessário você ter um grande goleiro. Aquele papo que todo time começa com um grande goleiro, cara, querendo ou não, é verdade. Pensa aí, qual time multicampeão recentemente, ou que teve um papel de protagonismo, não tinha um grande goleiro? É só você olhar pra Liga dos Campeões da Europa e ver como o Courtois foi fundamental pra manter o Real Madrid vivo em diversas situações e o Real Madrid conseguir impor o jogo dele ali, o Real Madrid conseguir reverter situações que vinham incomodando, que vinham sendo difíceis. Então, assim, o Bento, eu não consigo imaginar uma queda de desempenho do Bento porque, desde 2020, em momentos de uma dose menor no gol, mas depois ele foi se impondo, depois ele foi criando uma relevância maior. Em 2021, virou um goleiro que participou da campanha do título da Sul-Americana, sabe? Atuou mais no Campeonato Brasileiro, em 2022 nem se fala. Ele vem mostrando essa evolução. Momentos de oscilação são normais, mas momentos de queda eu não imagino que o Bento faça uma temporada abaixo. Então, assim, acho que a gente tem um goleiro que domina a área. E são poucos goleiros que dominam a área no futebol brasileiro. Às vezes, por fragilidade da equipe deles, eles não conseguem ser tão relevantes. Por exemplo, o João Paulo no Santos. A temporada do Bento foi melhor que a temporada do João Paulo. O João Paulo é um goleiro espetacular, mas o João Paulo sofreu mais. Sabe? O Everton é um goleiro foda, o Santos é um goleiro muito bom, mas, por exemplo, o Everson do Atlético Mineiro não conseguiu repetir uma temporada. Então, assim, o Bento já se estabeleceu ali entre os melhores goleiros do futebol brasileiro. E o Vitor Roque, bicho, talvez tenha uma situação mais difícil do que o Bento. Porque, assim, o contexto que o Vitor Roque está inserido é muito difícil. O Vitor Roque precisa ficar disputando bola no alto com um zagueiro de 1,80, 1,90. Esse não é o jogo que potencializa o Vitor Roque, esse não é o jogo que favorece o Vitor Roque, esse não é o jogo que a gente olha e a gente fala o Vitor Roque se dá bem jogando assim. Mas é um Vitor Roque que, dentro desse contexto que não potencializa ele, ele conseguiu crescer. Isso só faz eu admirar esse moleque. Isso só faz eu dar ainda mais valor a um Vitor Roque. porque no cenário que ele esteve inserido, o jogo do Filipão, que não era um jogo que potencializava os atacantes, tá tudo bem falar isso, muita gente poderia falar, ah, tudo bem, esse jogo não me favorece, eu vou deixar de lado. O Vitor Roque assumiu essa responsabilidade, esse jogo não me favorece, então eu vou me tornar um atacante melhor para que eu possa me encaixar independente do contexto. e fisicamente se tornou um jogador mais competitivo nas divididas, na imposição. Um atacante que tem uma presença de área ímpar. O posicionamento do Vitor Roque sempre é muito bom. Os gols dele mostram isso. Então a gente já está falando de um atacante de imposição física, de capacidade de disputa, de domínio orientado, então ele já domina a bola sabendo para onde ele quer levar. Um atacante inteligente, um atacante rápido, um atacante de bom posicionamento, um atacante com uma finalização espetacular. E para falar especificamente da área, a questão do posicionamento é fundamental. É fundamental. O último gol do Vitor Roque contra o Botafogo foi de um posicionamento espetacular. Talvez o gol mais significativo do Roque na temporada, que foi contra o Estudiantes, é de um posicionamento espetacular. O gol contra o Cuiabá mostra como ele domina a área. Então se a gente tiver Bento e Roque dominando a área em 2023, essas zonas mais sensíveis do jogo, essas zonas mais singelas do jogo, onde qualquer erro é muito brutal, mas qualquer acerto é muito vantajoso, eu tenho certeza que a gente vai ter um 2023 muito produtivo, sabe, com esses dois caras. O Bento no nível espetacular e o Roque, assim, pode ser a última temporada dos dois com a camisa do Atlético, porque são dois jogadores nível Europa. O Bento talvez eu já possa dizer que é nível Europa. O Vitor Roque, independente do contexto que ele for inserido, França, Alemanha, Espanha, a gente vai ver esse moleque arrebentando também. Isso aí, eu não tenho dúvida.